Na sala de aula, praticando esportes ou mesmo brincando com os amigos. Esses são alguns direitos básicos que toda criança e adolescente deve possuir no Brasil, regulamentado pela legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Parece uma realidade simples, mas que milhões de jovens não têm acesso ou tempo porque estão ocupados trabalhando. É o que relata um levantamento realizado pela Fundação Abrinq em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A pesquisa aponta que 2,6 milhões de crianças e adolescentes dos 5 aos 17 anos estão em situação de trabalho infantil no Brasil. No Piauí, são cerca de 12 mil. Elas trabalham principalmente na agricultura e pecuária, com baixa ou nenhuma remuneração. A pesquisa também revela que 40% das crianças entre 0 e 14 anos do Brasil vivem em domicílios de baixa renda, o que facilita a exploração dessa mão de obra. Mas, segundo este conselheiro tutelar, a maior dificuldade para erradicar esse problema é a falta de colaboração da sociedade, que admite crianças e adolescentes trabalhando. Infelizmente, a sociedade compactua com o trabalho infantil. E aí há vários argumentos, não é? Ah, porque eu trabalhei na infância, hoje eu sou um cidadão ou uma cidadã. Ah, porque é melhor que essa criança esteja trabalhando do que está roubando, porque daqui a pouco vai virar marginal. Então, mas isso, infelizmente, lá na frente reflete, ou seja, o direito da educação, o direito ao lazer, o direito ao esporte, fica prejudicado porque essa criança está sendo explorada. O conselheiro relata que, apesar do trabalho infantil se concentrar no campo, na cidade, esses jovens são usados como lavadores de automóveis, vendedores ambulantes, empregados domésticos, babás e até pedintes nas ruas. Mas, caso alguma dessas situações sejam identificadas, é iniciado um procedimento de proteção à criança e adolescente e punição do adulto envolvido. A partir que a gente recebe uma denúncia, o conselho requisita o serviço do CREAS, que é o Centro de Referência Especializada de Assistência Social, que, por sua vez, tem uns APS, Agenda de Proteção Social, que tem esse papel de fazer um mapeamento, um nome dessas crianças, por exemplo, nos sinais, nos semáforos. E tem um parceiro muito importante, que é o Ministério Público do Trabalho, que tem os auditores para que aquela empresa, porventura, for pego, ou então um cidadão comum, pessoa física, ela for pego, explorando a mão de obra de criança ou adolescente, o Ministério do Trabalho tem esse papel importante de punir.